O período em que ocorreu o uso incorreto das formas nominais é... Então, o uso incorreto das formas nominais. As formas nominais dos verbos podem deslepear diferentes funções, formar locuções adverbiais, tempos, compostos, orações reduzidas, além de funções típicas de substantivo, adjetivo e adverbio. Sim. O período em que ocorreu o uso incorreto das formas nominais é... Vamos lá. Terminada a aula, vamos conversar com a diretoria. Então, depois de terminada a aula, depois que terminar, após terminada a aula... Concorda comigo? Ah, e incorreção aqui? Não, sem problema nenhum. Os participantes do congresso estavam aguardando a apresentação do palestrante principal. Então, nós temos aqui uma locução verbal acurativa, né? Eles estavam aguardando, né? Estavam naquela situação, ok? Letra C. O interrogado havia trazido... Aí você vai lembrar, com aquilo que nós colocamos, né? Nos tempos compostos. Constituídos do verbo ter e haver, a gente sabe que tem um participio regular. Então, olha só. Havia trazido... Tinha trazido... Havia trazido... Trazido... E não trago. Beleza? Então, não cabe aí, tá? Não cabe trago. Trazido. Ele havia trazido alguma coisa. Beleza? O interrogado havia trazido toda a documentação solicitada pelo investigador. O evento foi idealizado, certinho, pelos alunos do curso de turismo. Então, aqui nós temos uma locução verbal da voz passiva, aqui o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, tá? Aqui uma locução verbal acurativa e aqui uma oração subordinada de verbal temporal reduzida de participio. Então, é trazido o correto e não trago.